Salve rapaziada, Yugi na área. Rapaziada, esse vídeo aqui vai ser mais um videozinho daqueles né, daqueles vídeos né, aquele videozinho de opinião que eu adoro fazer, adoro falar mal da QW, adoro. Enfim, mas dessa vez rapaziada eu vim falar bem do jogo, vim falar bem, vim falar de uma coisa que eles fizeram e ficou bem feito porque eu gostei, gostei muito inclusive, que foi essa classe nova, a Frost Spirit River. Gente, essa classe, a princípio, quando eu vi ela sendo utilizada naqueles vídeos iniciais, eu achei a classe horrível. Eu tinha achado que ela não ia prestar pra nada e ela realmente só ia prestar pra PVP, mas depois de ter farmado por ela e testado ela um pouquinho em alguns boss e tals, eu mudei completamente de opinião. Eu percebi que a classe realmente, ela é muito boa. A classe, ela tem certos baixos, que no caso é o fato de você precisar usar Full Wizard de Enhancement né, pra você conseguir virar e dar dano com ela. Eu achei meio paia, porque eu queria continuar utilizando meus encantamentos Full Luck, pra né, continuar dando dano, mas bom, enfim, se a classe pede, vamos tentar fazer o de melhor, dá pra fazer com a classe. Mas assim, tirando isso, cara, realmente eu achei que ela é muito forte, ela dá um look muito forte, ela me pareceu muito com a Ladcaster, ela me pareceu muito parecida com a Ladcaster, só que diferente ao mesmo tempo. Porque, cara, sinceramente, as skills dela são muito spamáveis, eu consegui spamar muitas skills dela e eu me senti tranquilo spamando skills. Sinceramente, eu não achei que tivesse nenhuma complexidade a mais o combo dela, é um combo simples de se entender e, cara, ficou bom, sabe? Realmente, eu gostei, eu achei que isso era o que tava faltando pro jogo, uma classe assim, sabe? Uma classe fácil, porque a Dragon of Time você precisa ter um PHD, você precisa ter um curso do Senai pra você conseguir virar e conseguir utilizar a classe. E, sinceramente, amigo, é podre, né? Classe horrível, não funciona pra nada, tá? Aquela porcaria, aquela lagartixa desgraçada. Porém, essa aqui, cara, totalmente diferente, sabe? Totalmente, ela virou e, mano, tipo, cara, sei lá, eu não consigo decidir a elogiar o suficiente pra falar o quanto eu gostei dessa classe. Realmente, eu gostei muito. Eu acho que a única questão, assim, envolvendo ela, que talvez tenha me prejudicado um pouco, foi o farm dela. O farm dela realmente me decepcionou. Me decepcionou bastante, porque, cara, eu achei que eu nunca mais ia ter que pisar naquela sala de Frozen Lair, depois de ter feito a Celestial Parade Commander e, de novo, o povo da QW, o povo da Staff da EF faz a gente ir pra lá pra farmar coisa. Cara, eu não aguento mais farmar Safari Orb. Eu acabei esse farm e eu falei, foda-se, eu vou guardar uns 60 Safari Orb no meu inventário? Porque, cara, chega, sabe? Chega, nunca mais eu quero precisar pisar lá na minha vida. Aquele lugar horrível. Aquele boss é uma desgraça de matar. Aquele boss é uma porcaria. Eu nunca mais... Quero nunca mais pisar lá. É isso, eu nunca mais quero ter que pisar, olhar pra cara daquele Legion Elite King lá. Nunca mais, irmão. Nunca mais. Bom, mas enfim. Eu acho que, tirando a parte do farm ter sido insuportável de fazer, e eu ter perdido um dia inteiro da minha vida farmando essa porcaria, eu acho que, cara, a classe vale a pena. Eu acho que a classe realmente vale muito a pena. Eu considero ela que ela seja melhor que a Yami, tá? Eu acho que ela é melhor que a Yami. E olha que eu sou quase mono Yami. Eu amo a Yami. Mas eu acho que ela consegue ser melhor. Eu gosto mais dela do que a Yami. Eu gosto mais do estilo de gameplay dela, sabe? Do fato de você ter um combo, de você ter stack pra você estourar e dar dano, mas ao mesmo tempo de você ficar basicamente mortal, porque a classe vai te curando eternamente, e você não morre nem a pau. E eu gosto também da dinâmica de você poder virar e utilizar os debuffs, os stuns, de forma diferente. Eu gosto disso. Eu gosto bastante dessa mecânica. Assim, eu ainda não testei ela em PVP. Por enquanto foi só em solo. Mas eu acredito que ela em PVP, ela seja dominante. Ela vai ser uma das rainhas do PVP. Bom, rapaziada. Por enquanto fica essa aí a minha opinião. Gente, farmem por essa classe. Vale a pena, tá? Vale muito a pena. Aproveitem e farmem por ela. É isso, rapaziada. Essa semana talvez saia podcast. Eu ainda não sei como é que vai ser. Mas qualquer coisa eu aviso pra vocês no videozinho que vai sair no próximo dia, tá? É isso. Um abraço a todos. Fiquem bem. E continuem jogando. Valeu. Fui.